Bolsonaro fala que quem tiver com Covid deve consultar com o William Bonner ou com a Miriam Leitão. Eu sou o professor Djalma Cremonese e esse é o canal Paideia TV, que significa Formação Integral Humana, e a nossa análise diária hoje da conjuntura política. Vamos repercutir três ou quatro falas aqui, com vídeos inclusive, sobre o que Bolsonaro falou junto hoje com os seus apoiadores no cercadinho do Palácio do Planalto. Primeiramente ele fala, vocês vão assistir agora, que o nove dedos se referindo ao Lula só votará através de fraude em 2022. Todo mundo sabe que Bolsonaro quer que o voto seja auditável, que seja impresso, um comprovante contra, na verdade, as urnas eletrônicas. E ele se contrapõe também ao Barroso, dizendo que não é um canetaço que vai tirar a vontade do Congresso em si o Congresso aprovar. Assista o que ele falou. Só na fraude, o nove dedos volta. Isso mesmo. Se o Congresso aprovar e promulgar, teremos voto impresso. Temos que ter isso. Não vai ser uma canetada de um cidadão como esse daqui que não vai ter voto impresso. Pode esquecer isso aí. Também ele não levou a sério as manifestações dos movimentos sociais do sábado, que foram mais de quase um milhão de pessoas foram às ruas em 300 cidades do Brasil se manifestando e disse que... Eu vou acabar com as manifestações do Petralha. Como o Mortadela, pessoal, faz bem à saúde. A inflação... Agora eu vou, agora eu vou, como o Mortadela que faz bem à saúde. Vai acabar com as manifestações. É verdade. Uma demanda também sobre um caminhoneiro que fala aí no piso mínimo para o frete e ele deixa o caminhoneiro no vácuo e não responde. E a questão do piso mínimo que nós vem lutando. Agora eu vou discutir muita coisa para discutir contigo aí. E ele trata mal também os seus apoiadores, dizendo que não vai fazer palanque. Estou com dois ofícios do prefeito de lá. Conceição da Aragaia está com calamidade. Você está fazendo o que eu ponho em cima de mim aí. Não, então desculpa. Para ninguém. Mas no último, mais para o final, ele faz quase que, não levando a sério, as 500 mil mortes que estão ocorrendo, já ocorreram no país. Se nós chegaremos fácil ou fácil nessa média a 600 a 700 mil mortos, ele não tem uma proposta, ele não tem uma alternativa, ele não tem uma política pública para a compra de vacina. Ele prefere atacar as instituições, como atacou o William Bonner, jornalistas que representam uma instituição de uma mídia, e a Miriam Leitão, dizendo para que quem tem Covid que deve consultar com o William Bonner ou a Miriam Leitão. Assista. Quem tiver com Covid sabe quem procurar agora. Doutor William Bonner. Falou, pessoal. Doutor Amílio Leitão também. Muito bom. É lastimável que nós tenhamos, nesse momento, um presidente da República com esse tipo de caráter, com esse tipo de mínimo humanidade, de mínima empatia, de mínima sensibilidade com a dor, com a morte dos outros. É realmente de espantar a realidade que nós estamos agora. Um abraço. Nós voltamos a qualquer momento com outra análise. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.